He he he, alegria, festa de carnaval, olha o carnaval O carnaval tá na lua, vamos festar e o povo todo já chega Vamos dançar, já esperei o ano todo por esse dia Da minha festa vai começar e a galera já chama Pra desfilar e a patucada no morro já vai tocar O samba e remo do ano é a alegria e a nossa festa não vai acabar Olha o que errou a chegar, essa lágrima vai secar